Estou sozinho aqui, perdido na cidade Não sei onde estou, carente desse amor Morrendo de saudade, a cara tão lente já As luzes se apagaram, olha que ele faz-me a corda, fome na face Estou já despertou Pensou-te foi embora, pensar alguém que chora É mesmo assim que eu estou Só tu estás em mim Eu te vejo em cada rosto Só comigo olhar, vejo o meu pensar As vidas chegam no outro Será que estás pensando em mim? Se eu não Sentindo o que eu sigo Será que choras para dormir? Ouvi-me o grito Será que estás pensando em mim? Será que estás pensando em mim? Ouvi-me o que eu sigo Será que choras para dormir? Ouvi-me o grito de amor Será que estás pensando em mim? Ouvi-me o que você está pensando em mim? Ouvi-me o que eu sigo Será que choras para dormir, ouvindo-me o grito? Será que estás pensando em mim, sentindo-te assim? Será que choras para dormir, ouvindo-me o grito?